Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós estamos fazendo uma pequena viagem para a cidade de Cordesburgo, que fica na região de Sete Lagoas. Hoje é um sábado, geralmente faço rolê no sábado, né? Hoje é sábado, dia 6 de abril de 2024. Estamos aqui agora na BR-040, um pouquinho à frente de Ribeirão das Neves. Muito trânsito hoje aqui na BR-040. São 2h07 da tarde, já tem pouco mais de 20 minutos que a gente está rodando. 20 minutos, meia hora assim mais ou menos. E mais um radar, a BR-040 tem radar demais, velho. Incrível. Tem um monte de radar de 70 até chegar no pedágio. E aí hoje a gente vai para a Cordesburgo fazer mais um passeio de motos. Hoje está um dia bem quente. Mas mesmo assim, botamos a moto na estrada e vamos fazer mais um rolê. Isso aí não limita a gente não. Pode ser no sol quente, pode ser no frio, chuva, neblina também. Tudo isso aí a gente encara. Pedágio de capim branco. Olha, nessa primeira aqui. Tem só dois carros. É uma raridade ver essa praça de pedágio vazia igual está agora. O GBR está bem cheio. Mas a praça de pedágio está bem vazia. Aqui só aceita dinheiro. Então já deixo aí me preparando aqui, né? Tirando luva. Para a gente pagar esse pedágio aí. Estou aqui aproveitando essa parada no pedágio para colocar no GPS. Já coloquei aqui. Segundo o Google Maps. Faltam 45 minutos para a gente chegar lá. São 62 quilômetros. Deixa eu só colocar a luva então. Eu não fechei jaqueta não. Tem que prestar atenção em todos esses detalhes. Fechar aqui. Conferir os bolsos. Esse aqui está fechado. Esse aqui também. Então bora lá. Fechar a viseira. Abaixar a sun visor. Está gravando, né? Está. Então, pessoal. Por que eu estou indo para a Corte de Esburgo? Resolvi ir para lá porque já tem um tempo que eu queria fazer uma viagem menor. Que eu não gastasse o dia inteiro. Que fosse algo mais light. E recebi recomendações de ir lá. É um lugar que é relativamente perto, né? Dá 120 quilômetros na minha casa. Tomara que esse caminhão lê para a minha frente. Ainda bem que não entrou. Então são uns 120 quilômetros de casa. Mais ou menos aí duas horas. Né? De beitinho até lá. E lá também tem alguns atrativos que eu achei bem interessante. Tem aí o museu, o caso do Guimarães Rosa. Quem aí conhece Guimarães Rosa? Quem aí conhece literatura? Aí, em homenagem também ao Guimarães Rosa, tem um monumento lá numa praça do Grande Sertão Veredas. E também tem uma casa em formato de elefante. Não sei por que resolveram fazer isso lá, mas... Tem uma casa em formato de elefante. Que até recebe muitos turistas. Deve ser mais ou menos a mesma pegada da casa torta lá de bichinho. Bichinho, nós visitamos em 2022, novembro. 5 de novembro de 2022. Tem um vídeo aí no canal. Vou deixar o card aí também. Se quiser, vocês vão conferir lá. Um vídeo da hora. Foi meu primeiro vídeo que eu gravei com o microfone. A liseira tá travada? Tá. Tá travada. Nossa, essa nuvem agora foi providencial, viu? Tá bem quente hoje. Aqui depois da 040, tem mais uma outra estrada que nós vamos pegar. É a MG 231. O trevo dela com a 040 fica lá em Paralbeba. Nossa, a falta aqui tá bem ruim. Apesar de estar com a cara boa, mas tem umas irregularidades. Tem uns buracos. E aí depois da MG 231 a gente segue por alguns quilômetros. E aí a gente chega em Codesburgo. Beleza? Então bora lá. MG 231. Também conhecido como... O que que é isso, velho? O que que o cara tá acenando assim? Não é possível, né? Isso aí não remete a coisa boa, não. Enfim, deixa eu retomar o que eu tava falando. Estamos na MG 231. Conhecido como Via Alberto. Aqui faz parte do Circuito Guimarães Rosa. E nós vamos visitar o Museu Guimarães Rosa, né? Lá em Codesburgo. A falta aqui é bom, cara. Eu até passei por essa estrada uma vez. Voltando de Diamantina. Resolvi passar por aqui, né? Na volta. Deixar o card aí também. Aquele vídeo já tá em quase dois anos. Pois é, galera. Tem mais de dois anos que a gente grava pro YouTube. Não tem tantos vídeos assim. Mas já tem um tempo bom. Queria aproveitar a oportunidade pra mandar um salve pra alguns amigos viajantes de moto. Queria mandar um salve pro Felipe. Felipe Alves. Que sempre viaja com a sua NC700X. Um salve pro Felipe. Recentemente ele voltou de Foz do Iguaçu e Mato Grosso do Sul. Ele fez uma viagem dupla. Sete dias de estrada. Rodando aí mais de mil quilômetros por dia. Em alguns dias. Aquela ali roda também, viu? Queria mandar também pro JC Pelo Mundo. O Júlio César. O Júlio César tem um projeto de fazer 150 cidades em Minas. A 150 quilômetros de Belo Horizonte, né? Bacana. E ele tem feito bastante viagem em estrada real. Tem pegado uns carinhos aí de estrada real, né? Legal demais. E também pro Sávio. O Sávio tá fazendo uma viagem nesse exato momento. Só que ele tá indo pra bem mais longe. O Sávio tá indo lá pra Patagônia. Tá indo de F800. Ele saiu essa semana. Tá indo de F800. E de cada um desses três aqui eu mencionei. Eu vou deixar card aí no vídeo. Pra link do YouTube. Ou link do Instagram também na descrição. De cada um deles. Depois vocês vão confere lá. Sigam eles. Pessoal, muita gente boa. Que a gente pode conhecer aí nessas... Nessas viagens doidas que a gente faz. É doida, mas isso aqui é muito bom, cara. Olha que paisagem bacana. Isso aqui, cara. É muito mais legal você fazer de moto do que fazer de carro. Viajar de carro é muito bom, mas de moto... É uma sensação única. Agora são duas e cinquenta e cinco. Cinco pra as três. Falta treze minutos pra nós chegarmos. Dezesseis quilômetros. E eu errando marcha da Twister. Ela já tá de sexta. Tô achando que a Twister tem sétima. Infelizmente não tem. Também seria pedir demais, né? Chegamos. Tá aí o portal da cidade. Em português e em inglês. Da hora, né? É engraçado que... Depois de uma estrada boa... Aí vem um pedaço assim de trecho urbano. E continua a estrada. Mas a estrada tá bem judiadinha. Bem ruinzinha, coitado. Vamos lá, então. Acho que o primeiro lugar que eu vou... Vai ser a casa de Guimarães Rosa. Vou parar aqui nesse posto. Vou colocar no GPS. Queria parar ali na sombra, mas... Pô, vai pensar que eu quero abastecer. E não é isso que eu quero. Isso aí. Parar aqui, colocar no GPS. E aí eu chego lá. Eu acho que a gente chegou, né? É aqui mesmo. Museu Casa Guimarães Rosa. Horário de visitação. Acho que ele não pode estar assim não. Precisa ter uns cones. Eu vou parar naquela sombra ali, velho. Perdura ele, ó. Existe o orelhão ainda. Eu tô procurando se tem taxa de visitação. Veremos ali. Fala, pessoal. Estamos de volta. Inclusive, de volta à BR-040. Já estamos indo pra casa. Terminei o passeio lá em Cortsburgo. Onde eu pude visitar o Museu Casa Guimarães Rosa. O Portal Grande Sertão Veredas. E rapidamente também a Casa do Elefante. O lugar que eu mais passei tempo foi a Casa Guimarães Rosa. Que é um autor brasileiro muito renomado. Não só aqui no país, mas em todo o mundo. Lá eles têm diversas fotos. Tem trechos de poesia. Tem alguns recortes que contam a história dele. Toda a trajetória dele. Guimarães Rosa nasceu em Cortsburgo. E morou lá na casa que hoje é o museu. Até os 9 anos de idade. E aí depois ele foi se mudando, se mudando. Pra cidades no país. Cidades no exterior. Casou duas vezes. Depois ele foi apresentado pra Academia Brasileira de Letras. Então ele tem uma história relevante aí no cenário nacional. Lá no museu você paga uma taxa opcional de 4 reais de visitação. Você pode ficar o tempo que você quiser. É uma taxa opcional porque eles só pedem que você contribua com os 4 reais. Mas eles não obrigam que você pague. Então você não é obrigado a pagar esse valor não. É um valor simbólico. É mais uma ajuda de custo mesmo. Pra manutenção do local. É bem barato. Por ser nó. Acho que não pesa pra ninguém. E eu recomendo bastante esse passeio. Porque é um lugar super tranquilo. Lá não tinha ninguém na hora que eu tava visitando. Então dava pra prestar atenção em tudo. Aí tem vários objetos na casa. Coisas que eram da família dele. Coisas que eram dele também. Tem algumas cópias de livros. Tem alguns recortes originais. Escritos à mão dele e de pessoas próximas. É um lugar bem interessante. Vale a pena. E sobre Cordsburgo. Eu achei que é uma cidade super tranquila. Você quase não escuta barulho de nada. Pessoa super de boa. Não sei se é por causa do dia. Que hoje é sábado. E também por causa do horário. Que era sábado à tarde. Não sei como é que é de noite. E em outros horários. Mas pelo menos nesse horário que eu fui. Achei super de boa. Então se você estiver procurando um rolê tranquilo. Lá é uma ótima recomendação. Vale a pena. E eu estava procurando justamente isso. Um lugar de boa. Não muito longe de casa. Que eu nunca tinha visitado. E é justamente isso. Que é Cordsburgo. Foi bom ter visitado lá. Bom. Agora vamos embora pra casa. São 5h46. O tempo já está ficando escuro. E aí a gente encerra mais um rolê. Então. Agradeço a vocês por assistirem mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E aguardem os próximos. Fui.